Temas polêmicos e muitos debates que vão além de posicionamentos de governo e oposição estão na pauta do Plenário da Câmara nesta semana. Para começar, a leitura, debate e votação do novo parecer do projeto enviado pelo governo para aumentar os casos permitidos de porte de armas. O relator, deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, passou os últimos dias negociando alterações ponto a ponto para um texto final. Permanecem as regras especiais para colecionadores, atiradores e caçadores, mas a maioria dos deputados é contra a redução da idade proposta pelo governo para obtenção de autorização para comprar uma arma e andar armado. Nós havíamos diminuído a idade para 21 anos, foi uma exigência dos líderes que se retomasse a posse e o porte de armas de defesa para 25 anos. Nós fizemos uma reclassificação dos calibres. Porém, também, para a defesa, foi limitado a esses calibres permitidos de arma curta. Permanece o que já era hoje, até o 380, 38, com a inclusão do calibre 357 e o 9mm por 19. São as novidades que nós conseguimos mediar. Outra polêmica do texto é o prazo para regularização do registro de armas, que poderá ser feito em até dois anos, a partir da publicação da futura lei. Deputados temem que isso provoque uma corrida para a compra de armas no mercado clandestino, que depois seriam regularizadas. Alexandre Leite também é o relator de outra proposta, que pode ser votada esta semana, o projeto que viabiliza a cessão de dívidas vencidas do governo para que sejam cobradas por entidades privadas. Esses títulos da União, dos Estados e dos Municípios já estão sendo negociados com base em leis estaduais, mas uma lei federal daria maior segurança aos negócios. Mas o próprio relator admite que a polêmica em torno das armas e negociações para que a Câmara adote o texto do Senado para a sessão de créditos podem adiar a votação dessa proposta para a próxima semana. Nós estamos construindo um acordo com a maioria possível de ser aprovado o PLP, esperando que ele precisa de uma maioria de 257 votos a favor para que ele retorne ao Senado com as alterações. Então é um projeto complexo, muito difícil de aglutinar a quantidade de votos suficientes para que ele seja aprovado e não seja rejeitado e pare aqui na Câmara. É um projeto importante para os estados, traz uma receita importante para os estados e para os grandes municípios, mas que tem muita divergência dentro de todas as bancadas. Antes dessas propostas, no entanto, o plenário deve cumprir a negociação e votar o acordo sobre o uso da base de Alcântara no Maranhão. Brasil e Estados Unidos assinaram o acordo de salvaguardas tecnológicas para a utilização do centro de lançamento de foguetes. O pessoal é contra as regras estabelecidas. E na quarta-feira, o Congresso Nacional deve se reunir para votar pedidos de créditos extras para ministérios. O principal deles é o projeto de lei que autoriza o pagamento pelo Ministério de Minas e Energia do bônus de R$ 34 bilhões para a Petrobras, assim que o leilão do pré-sal for realizado em novembro. Aplausos Obrigado.